Olá, chuchus, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Trago para vocês comprinhas, o que tem de novo por aqui. Começando a falar para vocês que não tem nenhum perfume aqui, tá? Então, se você chegou nesse vídeo achando que vai ter comprinha de perfume, não é esse ainda, tá? Mas vai ter comprinha da época cosmético, alguns itens cuidados com a pele, cuidado diário, vai ter comprinhas fashion, calçados, roupa e bolsa também, tá bom? Mas se você é novo aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, chegou aqui só pelo tema do vídeo, seja muito bem-vindo também, se inscreve, ativa o sininho, venha fazer parte aqui da nossa família perfumada, tá bom? E me segue também aí no Instagram, tá passando para vocês aí agora, eu sempre posso pular tudo antes de vir aqui para o canal. Fulminado? Pode ser? Então, fechou. Então, vamos lá, vou começar pelas comprinhas da época cosmético, chego nessa caixinha aqui, ó, tá? Uma caixinha, não tem muita coisa não, mas eu vou compartilhar com vocês, aproveitar, né? Compartilhar tudo aqui com vocês, tá? Ó, eu comprei esse Revitalift Hialurônico, tá? Da L'Oreal Paris, é um cuidado intensivo para a área dos olhos, né? Aqui, hidratante, preenchedor, hidrata intensamente por 24 horas, preenche linhas de expressão com ácido hialurônico, 15 gramas, eu vou deixar passando para vocês os preços aí, porque eu não vou lembrar de cabeça, se eu lembrar, eu falo, os que não lembrar, deixa eu passando para vocês, tá? Então, eu comprei, estou testando aqui, ó, essa aqui é o frasquinho, né? A bisnaga, tá? Estou usando já, vocês podem ver aí, ó, tá vendo aqui, ó? Já estou usando, testando e vou falar para vocês o que eu achei, eu estava sem esse produtinho aqui, estava sentindo muita falta, e aí vi esse daqui em promoção, esse que é novo também, falei, vou aproveitar a promoção e testar e experimentar, tá? Então, comprei esse, comprei esse óleo da Arqueoleum Sebastian, profissional, ó, eu tinha ganhado uma amostrinha, dá para ver aí, eu não sei se está meio fora de foco aí, ó, eu tinha ganhado uma amostrinha numa compra que eu fiz uma vez e veio, né? E eu usei, adorei, adorei, muito bom, sem contar o cheirinho, né? Que é delicioso, cheiro bem gostoso mesmo, aproveitei e comprei, tá? Esse meu é de 30 ml e estou apaixonada já. Próxima comprinha, uma reposição, tá? Esse aqui, ó, que é o Livin de tratamento da L'Oreal Cicatri Renove, tá? Aquele que é 10 benefícios, né? 10 benefícios, isso, isso mesmo, tá? Ela é Livin de tratamento plástica capilar, tá? Sem enxágua para todo tipo de cabelo. O meu está acabando, está no finalzinho e como eu aproveitei para fazer essas comprinhas e estava num preço bacana, eu resolvi comprar também, tá bom? A ideia é para o cosmético, para fechar, eu comprei essas duas máscaras aqui, ó, essas duas máscaras aqui, facial, uma é Detox da Dermage, com argilha vulcânica, tá? Essa. E comprei essa aqui, máscara colágeno, anti-idade, da Beauty 4 Fun, acho que é isso, tá? Ó, essa daqui também. Então, aproveitei que estava na promoção e comprei para testar, experimentar. Então, da época cosmético foram essas comprinhas aqui, tá? Deixa eu colocar aqui no chão para a gente continuar. Tem aqui de novo, que não foi comprinha, eu ganhei, é esse produtinho aqui, o nome dele é Studio Prime Pro Aid, não sei, da Biong. Quem conhece aí, fala para mim nos comentários se já usou, se gosta, então, eu ganhei, né? Vem nessa caixinha aqui, toda bonita, toda arrumadinha, e aqui dentro, ó, tá? Bem bonitinho, né? Vou mostrar aqui para vocês, a gente não sabe nem se é chique. Vem aqui dentro assim, ó, tá? Mas eu já tirei, que eu já estou usando. Esse daqui eu não vou poder falar o preço para vocês, porque eu ganhei de uma amiga querida, Renata. Se você estiver assistindo, amiga, beijo, viu? E obrigada. Então, foi a Renata que me deu de presente, e isso daqui nada mais é que tipo um estilo Prime, sabe? É fecha os poros, minimiza, minimiza imperfeições, prolonga a maquiagem por 24 horas, acabamento mate, reduz ruga, melhora a elasticidade, efeito lifting instantâneo, hidratação e maciez, controlosidade e pô, alergênico, tá? Então, é isso, 30ml, estou usando, testando. Quem conhece, deixa aqui para mim o que que acha, se funciona, e se por acaso não conhece, se quer saber o que que eu achei também, deixa aqui nos comentários, que eu super falo para vocês o que que eu estou achando, tá bom? Esse vídeo é de comprinhas, então só vou mostrar para não ficar um vídeo muito longo. Ó, comprei também esse creme nível aqui, facial. Esse, na verdade, não é, tá? Esse daqui é o que eu estou usando, ó, ele está já acabando, mas o que eu comprei eu não achei, tá? Já procurei, procurei, não achei, como eu preciso gravar esse vídeo, então eu trouxe esse aqui só para, né, representar, que é esse creme nível facial anti-sinais, tá? Ó, 100g, esse daqui, é, esse aqui eu lembro o preço, eu paguei da primeira vez, ó, R$35, tá? Só que agora eu paguei R$28 e algumas frações, tá? Na promoção aproveitei e comprei, tá? Então, trouxe esse aqui já usadinho, já acabando, porque eu não encontrei o outro, mas, é, tá guardado? Aí em algum lugar eu vou encontrar logo mais, tá bom? Passando para as comprinhas fashion, comprei, fiz uma comprinha na C&A, somente uma comprinha, já vou compartilhar com vocês, tá? Tendo esse saquinho aqui da C&A, que foi uma bermudinha, um shortinho jeans, é, eu gosto muito desse shortinho jeans, né, que em Manaus é sempre quente, então, gosto de estar saindo com bermudinha jeans, ó, esse é o modelinho, tá? Bem básico, bem simples, inclusive, quando eu estava comprando, a minha filha olhou e falou assim, mãe, a senhora já tem um desse, porque, normalmente, eu sempre compro essas bermudinhas nesse modelinho assim, que eu consigo usar, assim, facilmente, sabe? Bem básica, combina com tudo, um tamanho ok, nem muito curto, né? É, meu tamanho é 40, ó, como vocês podem ver, na verdade, assim, né, eu comprei essa aqui porque algumas bermudinhas não estão me servindo, socorro, efeito pandemia, a gente muito em casa, comendo, comendo, sem parar, mas, enfim, né, fazer o quê? E aí eu comprei essa, já sei, já experimentei, ficou perfeito, inclusive, eu ia provar várias coisas lá na C&A, porém, aqui em Manaus as lojas ainda, os provadores não estão liberados, acho que tem algumas que estão já, mas eu sei que esse da C&A não estava, então, por isso, eu acabei pegando só esse shortinho, porque eu estava com um monte de coisa para experimentar, mas não era para ser, né? Não tinha como eu comprar sem experimentar, então, comprei esse daqui, ó, adorei, gosto muito, super, super versátil, e ele não tem, ele é jean sem estresse, tá? Sem estresse, tá? Sem elastano, tá bom? Então, foi essa comprinha aqui, e esqueci de falar, cintura alta, eu estou preferindo muito essas bermudinhas shortinho, essa cintura alta, para dar uma modelada no corpo, né, já que a gente fica com, e mais confortável também. Agora vamos para umas comprinhas aqui, nessa loja aqui, ó, que é a loja, a Bruna está aí na Modas, tá? Essa loja aqui é aqui em Manaus, na minha cidade, tá? Tem duas lojas aqui em Manaus, uma na Armando Mendes e acho que a outra no Coroado. Então, essas comprinhas aqui, eu vou deixar o Instagram da loja, tá aqui, ó, se quiser tirar um print aí, o Instagram da loja, quem for de Manaus ou interior de Manaus, região, né, aqui do Amazonas, mas eu vou deixar o link aí no box de informações, se você tiver interesse, né, quem for aqui de Manaus, região, é só entrar em contato e ver se ela entrega para lá, porque ela faz serviço de entregas. Vamos lá. Não estou ganhando nada com isso, tá? Estou só compartilhando aqui as comprinhas, mas, por acaso, eu assisto o vídeo de comprinhas também, às vezes eu me interesso e acho legal quando a pessoa fala da onde comprou, né, por isso que eu estou falando, tá? Começar por essa camisetinha aqui vermelha, ó, tá? Camisetinha vermelha, todas elas são tamanho M, tá? Com esse desenho aí, ó, muito bonitinho e esse detalhezinho aqui no cabelo da moça, ó, tá? Todas as que eu vou mostrar aqui, ah, não, essa daqui é a única que foi R$30, tá? Bom, bem basiquinha, bem dia a dia, a gente vai ali fazer qualquer coisa, tem uma camisetinha básica, então, essa aqui foi R$30. Todas essas que eu vou mostrar agora foram R$25, tá? Todas na mesma loja que eu acabei de falar pra vocês. Tem essa aqui também, ó, ui, sou meia desajeitada pra mostrar roupa, ó, essa daqui também branquinha, nesses detalhes aí vermelho, muito lindo, ó, muito lindo, perfeita, veste super bem, tem esses detalhes aqui, ó, esse lacinho e tem esses detalhes aqui em pedrarias, ó, muito lindo, olha aqui, ó, que delicadeza, aqui é em pedrarias, tá vendo? Muito lindo, muito lindo, R$25, tá? Amei, já usei, tá, né? Acho que aqui só tem uma que eu não usei, aliás, duas. Comprei essa daqui também, ó, que tem a manguinha assim, tá no coisa aqui, vai ter essa manguinha assim meio bufante com esse desenho aqui, ó, branquinha, basiquinha, tá? Também foi R$25. Achei muito fofo esse desenho aqui. O mesmo estilo dessa que eu acabei de mostrar tem essa daqui, ó, também a mesma uma manguinha, mesma coisa, só muda a estampa, lembrando que foi R$25, ó, tá? Até com a etiqueta essa daqui que foi a única que eu não usei, essa e a próxima que eu vou mostrar, né? R$25, tá? Linda, tá? E o tecido é muito bom, veste super bem, maravilha. E por último, de roupinha, de roupa, nessa mesma loja, essa daqui, ó, que tem essa manga nesse detalhe aqui, aí tem esse desenho aqui, ó, que também tem umas pedrarias, tá vendo? Tem esse detalhezinho aqui, ó, que é um pompom, isso daqui dá pra tirar na hora que for lavar, tá? É só um negocinho aqui atrás, dá pra tirar. E ela é de amarrar aqui, ó, tá vendo? Então, ó, muito linda, R$25 também, tá? Também tá aqui, ó, esse daqui também não foi usar. Então, de roupa, de camisetas, né, básica, na Bruna Tainá foram essas. Vamos lá agora para as comprinhas calçados, tá? Essa loja aqui, ó, sapatinho de luxo, tá? Eu sei que ela tem essa loja aqui, tem em todos os shops aqui de Manaus, tem, algumas lojas também no centro e algumas regiões aqui de Manaus. Não sei se fora aqui de Manaus tem, realmente, eu não sei. Eu sei que eles têm Instagram, tem site, tá? Mas se vende fora, eu não sei, nunca vi, tá bom? Aí eu comprei essa rasteirinha aqui, ó, olha ela como é linda, nesse tom aí rose gold, sabe? Ó, muito linda ela, né, bem delicadinha e esse tom aí, bem rose gold. Comprei, tava na promoção, tá? Essas três que eu vou mostrar agora, tava na promoção, não comprei agora, faz tempo, só tô compartilhando com vocês agora porque aproveitei o embalo aqui, tá? Mas eu comprei, tava na promoção e foi R$39,90. As três que eu vou mostrar, tá? Que foi essa aqui, tá? Nesse tom rose gold. Comprei essa aqui, ó, esse tom, essa daqui tá até meio sujinha que eu usei, não limpei. Essa daqui, ó, nesse tom aí meio white, gelo, sabe? Ó, R$39,90 também. E essa daqui que tá bem sujinha, vou até mostrar de longe pra vocês que é que eu mais tenho usado. E aí vou mostrar pra vocês essa daqui, ó, que é uma rasteirinha, tá bem sujinha, relevem aí essa rasteirinha assim, nesse detalhe aqui, né, em transparente, que tá em alta aí, né, tem muitas sandalinhas assim, então comprei também R$39,90, tá? Por último, de calçados, sandálias, deixa eu baixar aqui pra ficar melhor. Tenho essa daqui, ó, nessa sandalinha aqui, nesse tom aí de dourado, tá? Essa daqui é o mesmo modelo dessa aqui, o mesmo modelinho, tá vendo? Só que essa daqui é nesse tom, né, branquinha, cor de gelo, e essa daqui dourado. Essa daqui foi o presente também da minha amiga Renata, da mesma amiga que me deu, me presenteou esse produtinho aqui, foi a que me presenteou com essa sandalinha aqui. Mais uma vez, se você estiver assistindo, amiga, obrigada, viu, beijo, muito obrigada mesmo, amei. Então, saiu meio do foco aí, mas voltou. Então, a última sandalinha foi essa daqui, tá bom? Agora vamos prosseguir, continuando, vou passar para as bolsas, tá? Ó, essa daqui foi presente do meu marido, eu fazia tempo que eu tava precisando comprar, querendo comprar uma bolsa, assim, numa qualidade, assim, não é questão de qualidade, né, uma bolsa, assim, mais arrumadinha pra quando a gente vai, assim, num... numa festa de 15 anos, ou até num casamento, num noivado, algo assim mais arrumado, que a gente precisa estar um pouco mais arrumadinho. Então, aí eu precisava comprar e não tinha, então o meu marido me presenteou, ó, essa é a marca do Monde, do Monde, será que é assim que se pronuncia? Do Monde? Não sei. Essa daqui a gente comprou lá no... aqui no Shopping Manawara. Imagina que deve ter em outro shop também, aí tô tirando sem mostrar. Vem nessa bolsinha aqui, ó, também da marca, tá? Vou tirar aqui pra vocês. ó, essa é a bolsa, tá? Um tamanho assim, ó, bem ok pra gente quando vai passear nesses lugares, a gente não... eu, pelo menos, não gosto de, com bolsa grande cheia de coisa pesada. Então, esse é o tamanho da bolsa, vou mostrar como que é ela aqui por dentro. Deixa eu tirar que veio um negócio aqui, ó. Ela é bem... um espaço bem ok, tá? Tem aqui o bolso aqui, tem mais um bolsinho aqui. Então, assim, veio um tamanho ok, um tamanho, né? Bacana. Veio com essa bolsa aqui, com essa... tipo uma carteirinha, sabe, ó? Pra pendurar, ou não sei, colocar moeda. E a alça dela, deixa eu compartilhar com vocês aqui, a alça dela. A alça dela é assim, ó. Aquela alça, né, de... tem essa coisa aqui. E você pode usar também assim. E eu posso usar, né? E eu posso usar assim também. Então, essa daqui, nesse tom nude, assim, bem básico, que combina com tudo, né? Tava precisando de uma bolsa, assim, pra... não a gente vai em algum lugar, assim, que tem que tá um pouco mais arrumado. Então, ganhei do maridão. Tô muito feliz com essa comprinha. E outra bolsa foi essa daqui. Essa daqui foi o que eu comprei, tá? Eu tinha comprado uma no meu último vídeo de comprinhas, da... acho que Riachuelo, Rene. Eu mostrei essa bolsa, tava mega feliz com ela, porque tava na promoção, porque eu sou dessas, eu gosto de comprar sempre na promoção. Só que ela deu um probleminha e quebrou, infelizmente, né? Às vezes acontece. Tem bolsas que a gente compra baratinha, que duram a vida. Tem outras que não. Essa outra que eu comprei, que eu tô falando, que tá nesse... num outro vídeo de comprinhas, se você não assistiu, vai lá assistir. E... acabou que ela quebrou e aí eu tava precisando de outra. Essas bolsinhas básicas pra gente ir em qualquer lugar, pequenas, pra você também não precisar carregar. Porque eu não gosto muito de bolsa grande, não. Bolsa grande só quando eu trabalhava, que aí eu precisava levar a vida dentro, né? Da bolsa pra ir trabalhar. Como eu só vou ali rapidinho e volto, então eu prefiro bolsa pequena. Então eu comprei essa daqui, ó. Preta, tá vendo? Ó, o tamanho dela. Ela não é grande, tá? É um tamanho bem ótimo. Ai, ó. Pra você ver, é um palmo, tá? Pequena, bem básica, bem legal, com essa alcinha aqui, ó. E com essa outra alça aqui, pra pendurar no ombro, tá? Tira a cola. Então, aqui dentro ela tem três divisórias, ó. Vê, só mostra aqui. Tem três divisórias, abre uma aqui. Abre uma aqui nessa ponta. E aqui no meio, tá? Também tem mais uma divisória. Ó. Tá vendo? Deixa eu fechar aqui, que tá cheio de cor, que eu já usei, tá? Então é isso. Eu tava, eu andando uns tempos desse aí na loja, no shopping ali no... O meu nome daquela loja? Ah, esqueci. Ali no Manoara tem uma Arezzo. Na Arezzo, eu tava procurando uma bolsa. Quando eu fui comprar aquela lá, escolhi aquela primeira que eu mostrei, passei na Arezzo, né? Só que lá as bolsas tavam com preço bem salgado. E tinha uma mais ou menos nesse estilo, nesse modelo aqui, que era lançamento lá deles. E tava custando uns 400 e pouco, 500 e pouco, porque lá o preço mais ou menos é isso, né? E aí, como eu tinha já escolhido aquela ali e não tava podendo investir, aí não comprei. Aí passando nessa loja, essas lojas Xing Ling, essas lojas de coreano, de pessoas que vendem maquiagem, bijuteria, bolsa, cinto. Pois é, passando por lá, vi essa daqui e comprei, tá? Ó, sabe quanto que eu paguei nela? 80 reais. Estou apaixonada e encantada com essa bolsa aqui, tá bom? A gente tá ficando longa, deixa eu correr. Nessa mesma loja, aproveitei e comprei umas becheirinhas, ó. Tava precisando de uma cola de cílios, porque eu estou sem, faz tempo, e eu tava procurando a da Macrilão. Faz tempo que tá, eu procuro e não encontro lugar nenhum. Então, comprei essa aqui. Primeira vez que eu vou usar, testar, tá? Foi 8 reais. Deixa eu mostrar aqui mais. Comprei dois coisinhas de cabelos, amarrador de cabelos, como que chama? Xuxinha? Como é que chama? Ó, comprei esse daqui com esses detalhes aqui. E comprei esse daqui, que eu tenho um que já tá todo detonado e comprei outro, tá? Ó, tá vendo? De cabelo, 4 reais cada um. Aí, passeando lá pelo shopping também, vi esse negocinho aqui, esse conjuntinho aqui, achei muito fofo, muito meigo. Deixa eu arrumar. Vi esse conjuntinho aqui, ó, passeando no shopping. Ah, pra vocês verem. É, aí comprei, tá? Achei muito bonitinho, achei bem delicadinho. Às vezes você coloca uma roupinha preta básica, aí se dá uma corzinha assim com um colar, né, e um brinco, fica tão bonito. Aí, comprei, tá? Ó, a moça falou que é folhado, não sei, né, 30 reais, bem baratinho. É aquele tipo de coisa assim que a gente não pode esperar muito, né, não pode molhar, tem que ter todo um cuidado. Mas eu achei que, achei bonito, gostei, achei que valia a pena, nem que eu tenha todo aquele cuidado na hora de usar, tá? Foi 30 reais, muito fofo, gostei muito, achei muito lindinho. Comprei também esse brinquinho lá, ó. Ó, esse brinquinho aqui, tá? Com essa pérola. Eu gosto muito desse brinquinho, ó, tô com esse daqui. Esse daqui eu tô usando no vídeo porque não mostra, mas a pérola já tá toda descascada, então pra usar mesmo no dia a dia não dá. Só em vídeo, porque eu acho que não mostra, não foca que tá descascado. Então eu acabei comprando um novo, porque eu adoro brinquinho assim, sabe, penduradinho com essa pérolazinha embaixo? Eu adoro, adoro. Então eu comprei esse daqui, o preço tá aí, né? R$9,99. Foi? Ó, R$9,99. Então foi esse o vídeo de comprinhas. Nossa, ficou longo o vídeo, né? Mas enfim, mostrei tudo pra vocês. Olha aqui se eu esqueci alguma coisa. Não, mostrei tudo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like no início, deixa agora antes de acabar o vídeo, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo. Um grande beijo perfumado da Fabi pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!